Feito 10 Olha só como meu bonde chegou Sensualiza e desce devagar E os novinhos se impressionou Com a sequência desse papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Se juntar com tua amiga é mais louca Que quando toca ela quer se acabar É uma mistura de bis com grave Com ponto que faz seu bumbum balançar E aí DJW, manda pra elas balançar Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Bate o bumbum, papapá, papapá Bate o bumbum, papapá, papapá Olha só como meu bonde chegou Sensualiza e desce devagar E os novinho se impressionou Com a sequência desse papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Se juntar com tua amiga é mais louca Que quando toca ela quer se acabar É uma mistura de bis com grave Com ponto que faz seu bumbum balançar Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá Vai, desce devagar, vai, sobe devagar Bate o bumbum, papapá, papapá Pá, pá, pá Bate o bumbum, papapá, papapá Pá, pá, pá Bate o bumbum, papapá, papapá Obrigado.